Oi, gente! Hoje eu vou estar ensinando pra vocês a letra G, certo? A gente vai fazer ela em 3D, vamos precisar de duas partes dessa. Essa aqui é pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que vai ficar. A gente vai fazer duas partes, eu já fiz essa pra ir adiantando. Vou fazer a outra, o passo a passo junto com vocês. O material que a gente vai precisar pra fazer esse G são pérola número 6 marrom, pérola número 6 branca, pérola número 4 branca, fio de nylon número 45 e tesoura. Vamos lá pro nosso passo a passo. Aí você pega um pedaço de nylon, ele não precisa ser grande. Parece um pequeno mesmo. Fio da direita, fio da esquerda. Você vai colocar 3 pérolas brancas em qualquer um dos fios. Vai pegar uma marrom e vai cruzar. Fio da direita, fio da direita. Uma pérola marrom, uma pérola marrom na esquerda. E uma outra marrom você vai cruzar. Agora você vai pegar o fio da direita, vai colocar 3 pérolas brancas. Vai dar 3 nozinhos. Vai passar seu nózinho dentro, vai passar um dos fios dentro dessa pérola marrom. Vai esconder seu nó. Você corta o excesso. Agora você pega um pedaço de nylon grande. Acho que... Mais ou menos um metro. Ficou assim, ó. O fio que você cortou, você vai passar dentro dessa pérola marrom. Aqui. Se você estiver fazendo tudo da mesma cor, é a pérola do meio, tá? Você une as pontas e puxa, aí o fio vai ficar do mesmo tamanho dos dois lados. Tanto assim, você vai colocar uma pérola branca em cada um dos fios. E uma pérola marrom, você vai cruzar. Novamente, você vai colocar uma pérola branca em cada um dos fios. E uma pérola branca em cada um dos fios. Você vai colocar duas pérolas brancas. E uma marrom, você vai cruzar. Fiz a volta. Fio da esquerda, fio da direita. Você coloca uma pérola branca na direita. Uma pérola branca na esquerda. E cruza com uma pérola marrom. Novamente, você coloca uma pérola branca na direita. Uma pérola branca na esquerda. Uma pérola branca na esquerda. Vai ficar assim. Vai colocar novamente. Vai colocar novamente uma pérola branca na esquerda. Uma pérola branca na direita. E uma marrom, você vai cruzar. Agora, você vai pegar. Ficou um fio pra cima e um fio pra baixo. No fio que tá pra baixo, você vai colocar duas pérolas brancas. E uma marrom, você vai cruzar. Vai ficar assim. Agora, no fio que ficou pra direita, você vai colocar uma pérola branca, outra pérola branca e uma marrom, você vai cruzar. No fio que ficou pra baixo, você vai colocar duas pérolas brancas. E uma marrom, você vai cruzar. Ficou assim. No fio que ficou pra baixo, no fio que ficou pra baixo, você vai colocar uma pérola branca, uma pérola marrom e uma segunda marrom, você vai cruzar. Ficou assim, ó. Esse fio que ficou pra esse lado, você vai passar dentro dessa pérola branca aqui, ó. Aí, você coloca dentro dele uma pérola branca e uma marrom, você vai cruzar. Ficou assim. Ficou assim, uma pra direita e uma pra esquerda. Fio da direita, você coloca uma pérola branca, uma pérola marrom e uma outra marrom, você vai cruzar. Ficou um pra cima e um pra baixo. O fio que ficou pra baixo, você vai passar nessa pérola marrom aqui, ó. Vai colocar dentro dele uma pérola branca e uma marrom, você vai cruzar. No fio que ficou pra esquerda, esse fio aqui, você coloca uma branca, uma marrom, uma outra marrom, você vai cruzar. Ficou assim, ó. O fio que ficou pra baixo, você passa nessa pérola marrom do lado. Aí, nele, você coloca uma pérola branca e uma marrom, você vai cruzar. Tá vendo? Tá ficando assim. Você vai fazer esse mesmo passo até aqui desse lado, ó. Tem seis pérolas. Aqui já tem quatro pérolas brancas, você vai fazer mais duas. Quando os dois fios estiverem nessa pérola, você começa esse passo pela direita. Quando os dois fios estiverem nessa pérola, você começa pela esquerda. Colocando uma pérola branca, uma pérola marrom e outra marrom pra cruzar. E quando tiver aqui, você coloca uma branca e uma marrom pra cruzar. Os dois fios vão ficar na pérola desse lado. Aí, você faz o mesmo passo começando pela esquerda. Eu vou dar pausa aqui e vou continuar, que é pra o vídeo não ficar muito grande. Olha, gente. Fiz. Ficou assim, ó. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis aqui. Aí, eu cruzei nessa marrom. Só que quando você puxa um dos fios... Dá três nozinhos. Não, dá três nozinhos, um de cada vez. Não é do jeito que eu fiz aqui, não. É um nozinho. Aqui eu fiz, foi dar três voltas, desculpa. Um nozinho. Um segundo nozinho. E um terceiro nozinho. Eu não vou esconder meu fio agora, porque eu vou querer esconder dentro dessa pérola marrom aqui. E se eu for esconder agora, eu não vou conseguir passar o fio. Você pega mais um pedaço de nylon. Uns 30, 40 centímetros. Você vai passar dentro dessa pérola marrom que tá aqui. Você pode diminuir um pouco esses fios aqui, que é pra ele não lhe atrapalhar. Passou dentro dessa pérola aqui. Junta as pontas. Puxa, ele vai ficar assim, ó. Fio da esquerda, fio da direita. No fio da esquerda, você vai colocar duas pérolas brancas. E uma marrom, você vai cruzando. Ficou assim. Você vai passar o fio que ficou pra baixo nessa pérola marrom aqui. Afasta o nozinho que ele passa. Ficou assim, ó. Agora, você pode afastar os dois. Amarra e afasta assim. E agora, você pode esconder o seu nó. Você pegando as pontas, passa dentro dessa pérola marrom aqui. Eu cortei, ficou pequeno, vou passar com a ajuda aqui do alicate. Escondi meu nozinho, vou cortar o excesso. Cuidado pra não cortar o fio que você passou. Por que que eu escondi nessa pérola marrom aqui e não escondi nessa branca? E quando a gente for fazer o 3D, vou passar por aqui o nozinho que estiver escondido aqui. Você não vai conseguir passar o seu fio. Você só vai conseguir passar o seu fio se você colocar ele numa agulha. E a agulha vai ter que ser muito fina pra conseguir passar. Porque se não for fina a agulha, na hora que você puxar a agulha, o nó vai sair daqui de dentro. Por isso que eu prefiro esconder nessas marrons. Porque aí, na hora de fazer o 3D, as brancas vão estar livres sem nós. Passei o fio aqui dentro dessa, ficou um pra direita, um pra esquerda. Aqui no fio da direita... Aliás, aqui no fio da esquerda, você vai colocar uma pérola branca. Outra pérola branca. Desculpa, no fio da direita que você vai colocar uma pérola branca. No fio da direita, tá gente? No fio da direita, você coloca uma pérola branca. Isso mesmo. É o fio da direita. No fio da direita, você coloca uma pérola branca e uma pérola marrom, você vai cruzar. Ficou assim. Agora, no fio que ficou pra esquerda, você coloca duas pérolas brancas... E uma marrom, você vai cruzar. Ficou assim, um pra cima e um pra baixo. Você vai colocar uma pérola branca em cada um dos fios. E uma marrom, você vai cruzar. Ficou assim. Ficou assim. Agora, você coloca novamente uma pérola branca de cada lado. E uma marrom, você vai cruzar. Ficou assim. Você coloca novamente uma pérola branca de cada lado. Vou só pegar aqui... Aí você cruza uma marrom. Vou só pegar aqui mais marrons, porque as minhas marrons acabaram. Coloquei uma branca de cada lado E vou cruzar uma marrom Agora, no fio que ficou pra cima Ficou um pra baixo, um pra cima Você coloca duas pérolas brancas E uma marrom, você vai cruzar Virou Agora, você vai botar três pérolas brancas Em qualquer um dos fios Vai dar três nozinhos E vai esconder seu nozinho aqui nessa pérola marrom E vai esconder seu nozinho E vai cortar o excesso Tá pronto nossos... Você vai precisar de dois desses Como eu falei no início Você vai colocar um em cima do outro Viu gente, não ficou nem um nozinho Nas pérolas brancas Na posição das pérolas brancas Se você estiver fazendo de outra cor Todos os nozinhos ficaram Nas pérolas marrons Na posição das pérolas marrons Então, se você... Aí, agora que a gente vai unir Pra fazer o 3D Com a pérola número 4 Você pode usar o nylon número 45 Sem nenhum problema Pra fazer essa união Agora, se você passou o seu nozinho Em alguma das pérolas brancas Vocês usam o nylon 30 Com uma agulha bem fininha Que é pra quando você Passar nessa pérola que tem o nó Não tirar o nó de dentro Certo? Então, vocês vão tirar um pedaço de nylon agora Grande Uma braçada mais ou menos Que vai dar a volta aqui Em todo o G Eu vou virar assim Nessa posição Que eu gosto de começar sempre aqui Pelo da pontinha Vou pegar aqui o meu pedaço de nylon Você vai passar uma das pontas Na pérola branca Do G que está em cima E a outra ponta Você vai passar na pérola branca Do G que está embaixo Da mesma posição do G que está em cima E no mesmo sentido Iguala as pontas E puxa Que é pro fio ficar do mesmo tamanho Dos dois lados Passou Você pega uma pérola número quatro E cruza Eu vou fazer aqui umas três vezes Com vocês Depois eu vou dar pausa E vou fazer o restante Porque é o mesmo passo sempre Fez uma Duas É o mesmo passo Ficou assim O fio que está para cima Você vai passar na pérola seguinte No G de cima Sempre o fio que está para cima Vai passar nas pérolas de cima E sempre o fio que está para baixo Vai passar nas pérolas do G que está embaixo Aí o fio que está para baixo Você passa na pérola branca Do G de baixo Da mesma posição Que você acabou de passar no O fio de cima Que é a seguinte Coloca outra pérola Número quatro Cruza O fio que está para cima Passa na pérola seguinte Do G que está em cima E o fio que está para baixo Passa na pérola do G Da mesma posição Que você acabou de passar Do G de cima Cruza uma pérola número quatro E agora você vai fazer Até dar a volta completa Até chegar bem aqui No último Quando chegar aqui Você bota a pérola número quatro Em qualquer um dos fios Dá três nozinhos E esconde seu fio Numa dessas pérolas Número seis branca Eu vou fazer aqui E mostro para vocês O resultado final Pronto gente Está aqui o G Já dei a volta completa Mindando as duas partes Ele ficou assim Espero que vocês tenham gostado Deem seu like Comentem A próxima letra que eu vou postar É o L Até lá Tchau 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 Tchau